E olha, o dia dos pais está chegando, é amanhã e você, pai, em primeiro lugar, sabe quais são as suas obrigações e direitos? Olha, a Constituição garante leis para que os pais possam cuidar melhor dos filhos, mas muita gente ainda não sabe disso. Por esse motivo, a gente preparou uma reportagem que explica tudinho. Cuidar dos filhos e garantir a proteção deles é uma das inúmeras responsabilidades de um pai. Mas se você perguntar por aí, nas ruas, quais seriam os direitos e os deveres paternos, as respostas vão ser quase as mesmas. Eu acho que o papel do pai não é só aquela pessoa que trabalha e traz o dinheiro para casa. O pai também tem que participar da educação, também tem que participar da atividade na escola. Assumir, registrar, dar toda atenção, cuidar para o resto da vida. Que pai não é só o dia que nasce, né? Pai é para sempre. Atualmente, existem várias leis que garantem aos pais estarem mais perto dos filhos. É, mas não só atenção e carinho fazem parte desse compromisso paterno. A Constituição Federal é clara e diz que todo pai tem direito a cinco dias de licença-paternidade. Além de acompanhar a mulher grávida em duas consultas médicas. Levar o filho de até seis anos em uma consulta médica por ano. E compartilhar a guarda da criança quando não mora com a mulher. Vinícius, que é pai de primeira viagem, descobriu todos os direitos que tinha quando o Lorenzo estava prestes a nascer. Inclusive, acompanhou o parto de perto. É uma sensação única, assim, porque a gente espera nove meses para vir, né? Aí, de repente, você vê chorando aquilo lá e é muito gostoso. Eu acho que foi muito bom. Você fica emocionado também. Eu fico, porque é uma coisa que a gente sempre... é um sonho da gente, né? Se realizando ali. Não é só a mãe, né? O pai também tem os direitos dele, né? E para você é uma alegria fazer isso. Vixe, demais. Acompanhar o parto dos filhos, além de ser um momento único e especial na vida das famílias, também é direito dos pais garantido por lei. E quem proibir pode ser processado. A Constituição Federal, ela já garantia esses direitos. Mas isso, infelizmente, não era efetivado. Então, o legislador, com a modificação social, especialmente ligado à questão da mulher, das atividades que a mulher desempenha no lar, no trabalho e tudo mais, mas houve necessidade, né? A sociedade se modificou. Houve essa necessidade de que o pai participe mais da criação dos filhos, exerça mais os seus direitos em relação aos filhos, facilitando, inclusive, a vida da mulher. E estar ali ao lado da esposa fez toda a diferença na vida do Vinícius e da Jéssica. Vixudo em tudo, dar banho, trocar fralda também. Desde o começo, desde o primeiro dia, ele disse que não ia dar banho nele, mas sempre deu, até hoje, dar, trocar fralda, faz tudo. É melhor que você, até. É, melhor que eu. E o Lourenço adora, né? Ama. É, os pais têm que estar presentes aí todos os dias, não é só a mãe. Então, se existe lei, a gente tem que aproveitar e cumpri-las, né?